Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo que eu acredito não me tape os ouvidos nem a boca. Porque a metade de mim é um teu grito e a outra metade é o silêncio. Oswaldo Montenegro, do por dentro do festival. Um dos maiores intérpretes, compositores, músico, ator também, né? Mais ou menos. Virando ator também. Oswaldo Montenegro, grande prazer. São João Del Rey, a gente sabe que é um episódio muito particular da tua vida. Lá onde você começou o namoro mesmo com a música, né? Com teus pais, fazendo as Serestas na Boemia. Mas você era garoto, né? Sete, oito, nove, dez anos. Tem alguma peraltice que o garoto de São João Del Rey fez? Justamente por causa do fascínio pelas serenatas. Porque em alguns momentos, por um negócio de colégio, eu era muito garoto, eu não podia ir. Algumas serenatas e meus pais me proibiam de ir. Eu ficava completamente louco por causa disso. Então, muitas vezes eu fugi de casa e acompanhei, sem meus pais saberem, a serenata deles escondido pelas ruas. No poema A Metade, no teu poema A Metade, que eu não quero falar dele todo, quero falar só de um trechinho, você diz no verso que as palavras que eu digo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. Quem é fã de Oswaldo Montenegro normalmente faz ao contrário, né? Eu mesmo, como fã, já me peguei muitas vezes repetindo não só essas palavras, mas outras palavras tantas, com mesmo com fervor. É bonito, é bom repetir esses versos. Como é que você encara essa, vamos dizer, certa desobediência dos seus fãs? Eu sinto como uma honra. E eu acho mesmo que música é uma coisa sagrada, mas o artista não. Quando eu escrevi que as palavras que falam não sejam ouvidas como prece, é porque eu acho mesmo que o artista ganhou um tipo de visibilidade e credibilidade que muitas vezes ele não merece. O artista é um ser exatamente como qualquer outro, tratado como se fosse um iluminado. Quando iluminado era o Sabin, que fez uma vacina que corou milhões de pessoas. Nós somos um bando de cagões, de sortudos, que fizemos umas canções e vivemos de uma coisa melhor do que trabalhar. Porra! Eu acho que a minha profissão merece ser levada a sério, não estou desprezando agora. A gente não pode acreditar que quem é famoso tenha um valor maior, porque não tem. Tem milhões de pessoas que compõem coisas lindas e ninguém conhece. A gente é famoso por sorte. Então é uma grande sorte tê-lo em nosso programa. A sorte é minha. E quero agradecer e finalizar aqui o Por Dentro do Festival. Muito obrigado, Osvaldo. Também é um prazer. É um prazer estar aqui com vocês. E até o próximo Por Dentro do Festival. Valeu. Sem demora Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora